Vale lembrar que você pode falar assim, Romildo, se usasse o EPI, se usasse uma bota, talvez não tivesse machucado o pé dele, mas lembre-se, EPI não evita o acidente, ele pode atenuar a gravidade de uma lesão, ok? Se machucar muito, pode ser que machuque pouco ou que nem machuque, que nem fira a pessoa, mas ele não evita daquela peça cair. A gente tem que tratar antes disso, o EPI é a última medida de controle, caso a gente não consiga eliminar os riscos anteriormente. Lembre-se sempre daquela hierarquia do controle dos riscos, ok? Outra coisa importante que a gente precisa lembrar, e eu sempre digo, se o ambiente for o mais seguro possível, quando as pessoas falharem e errarem, talvez elas não se firam. Então, mudar um pouquinho aquela visão que somente os atos evitam acidentes, as condições também, o cenário também, se for um cenário seguro, com poucos riscos, com poucas armadilhas, quando a pessoa errar, e o ser humano vai errar, e quando isso acontecer, ele não vai se ferir. E quando a pessoa errar, ele não vai se ferir.